. . . . Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vamos lá, vamos lá. 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 É a terceira, hein? É a terceira, hein? É a terceira, hein? Lugão, vai dar bala e deixa o Maidinho aqui bater Fala pro Maid Não, 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 o Maidinho vai comprar pra você A terceirabitização A terceira atâta A terceira. Não, 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 ou 2 vezes Também são! Obrigado. 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 Vamos lá. Vai, vai! Isso. Não, 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 não! Não, não! 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 Não, não! Ele, ele... Ele! Ele! Ele, ele que quer queira! Ele, ele... Ele, ele, ele... Vai! Ele, ele! É demais! Vindo, vamos! Vindo, vamos! Vamos, João! Up! Yeah. Você tá esquerdo aí, hein? Vem, 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 vem! Pronto, pronto! Vamos, vamos, vamos! Pressiona, pressiona lá! Isso! Tento! Pode DC! Hey! Boa, 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 boa! Boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Vamos lá! 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 . 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 Volta! Volta! T army! Sobe, sobe, sobe! Seja, 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 seja. 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 Seja. Seja, seja. Seja, seja. Seja. Seja, seja. Seja, seja. Seja, seja. Seja, seja. Seja, seja. Seja, seja. 身 da sua casa. Só vai ser. Vamos mas quebra! Quinta o cara, tja. Como quebra coisa do momento? Quarta! Mais, mais, mais! Descobre, mais! Descobre, descobre, Juliano! . 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 Boa! 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 O que é? 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 Ficou. 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 Boa! Bem demais! Despirou! Despirou! Boa! 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 A voz, a voz, a voz. Boa noite. 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 Aplausos! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Aplausos Vamos lá. 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 Vai, 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 vai. Vamos lá. 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 Vamos lá.